O que que eu estou fazendo aqui? Você não atende minhas ligações, você me bloqueou no WhatsApp, é por isso que eu estou aqui. Fala baixo, o que que você quer? O que que eu vim fazer aqui? Você não colocou outro pião dentro da casa? Então a partir de hoje eu não vou dar mais pensão para o João Pedro, porque pelo jeito a pensão não está servindo para ele não, está servindo para você. Unha feita, toda maquiada, olha o cabelo como é que está. Vocês estão usufruindo do dinheiro do menino para você mesmo? Olha Xalene, faz o seguinte, escuta o que eu tenho para te dizer, eu não vou pagar mais a pensão do João Pedro, tá? Você não arrumou outro macho, não está aí morando com você? Ele que te sustente. Olha Miquel, se eu estou ou não com outro homem, isso não influencia, você é pai dele, tem que pagar a pensão sim. Xalene, você acha que eu tenho cara de otário, né? De abestalhado, porque eu dou 600 reais para o João Pedro todo mês, de certo, para sustentar você, né? Que anda toda bonitona aí, e esse vagabundo que está dentro da sua casa, até parece que criança gasta tudo isso por mês, tá? Miquel, não interessa se eu estou ou não com outra pessoa, você é pai, você tem que pagar a pensão sim. Na hora de fazer você não fez, não gostou? Agora você tem que arcar com as consequências sim. É, fazer eu fiz mesmo, né? E foi muito bom, principalmente para você, né? Para vocês mulheres que estão pegando de exemplo, porque está saindo uma boa poupança, né? Porque pagando 600 reais por mês, quem não sobrevive com 600 reais por mês? E aqui, ó, nas costas do otário. Aí está fácil, né, Xalene? Pelo jeito, né, Xalene? Você deu o golpe certo, né? Porque pegou minha casa, pegou meu carro, e só não pegou o resto das coisas que eu tinha, porque eu acho que foi misericórdia de Deus, né? Miquel, as abaixou o tom, você está gritando na porta da minha casa. Ah, Xalene, sabe o que eu tenho para te dizer? Vai à merda! Você, esse seu maridinho, que está morando dentro da sua casa, e quem? Os vizinhos, todo mundo que está ouvindo. Sabe por quê? Eu me arrependo até o último, sabe o que é o último? Até o último filho de cabelo de ter conhecido você, de ter um filho com você, de ter tido um filho com você, eu me arrependo. Oxe, que gritaria é essa? Você se arrepende? Mas já foi, agora você tem um filho comigo, e você tem que arcar com as consequências. Uai, o que é isso aqui? Sai da porta da minha casa? Ô, maluco, você está de brincadeira com a minha cara, né? Essa casa é minha, rapaz. Essa casa era sua, você se esqueceu que eu e a Xalene compramos a sua parte? Enquanto o dinheiro dá pensão, não se preocupe, que eu e a Xalene abrimos uma poupança para quando o João crescer, ele utilizar o dinheiro da forma correta. Você lava essa sua boca para você falar do meu filho, rapaz, você já tomou minha casa, tomou minha mulher, agora quer tomar o meu filho? Eu sou muito mais pai dele do que você que só fez e não criou, eu educo ele com carinho, eu levo ele para a escola, eu levo ele para passear, eu faço de tudo pela aquela criança, totalmente diferente de você. E você, a gente tem que estar ligando a cada 15 dias para te obrigar a vir pegar o João Pedro, você acha que isso é seu pai? Tá bom, você faz isso por causa da minha ausência, porque eu trabalho demais e me separei da Xalene, como que eu vou dar atenção total para o meu filho? Isso para mim não é seu pai não, fica dando pressão reclamando, isso é mais que sua obrigação, é o mínimo que você pode fazer por ele. Você cala sua boca, rapaz, para falar do meu filho e muito menos como que eu tenho que criar ele, para você que não sabe, eu que fiz o meu filho dentro da barriga da sua mulher, tá? Aí está fácil sendo sustentado por 600 reais e aqui ó, nas costas do otário. Ai, Miquel, até parece que com 600 reais eu vou conseguir sustentar essa casa. Mas é claro, Xalene, que não sustenta uma casa, porque você pega o dinheiro que eu dou para o moleque e você mesmo fica usufruindo com você, né? Aí está fácil, porque quem trabalha sou eu, agora para viver igual vocês vivem aí ó, sem fazer nada, por isso que eu não tenho tempo de pegar ele. Você acha que eu e a Xalene dependem dessa merreca de dinheiro que você dá? Isso não suple nem a necessidade do João? É, não suple nem, mas para você está bom, né? Agora ruim a taça não estivesse pagando. Sabe o que você precisa? Você precisa é amadurecer, virar homem. Miquel, sabe o que está parecendo? Dor de cotovelo, para de usar o nome do nosso filho, esquece, acabou, já chega, não quero mais nada com você. Quer saber de outro? Eu vou entrar. Tchau, fica aí fora. Nossa, que ridículo, amor, ele. Nossa, me desculpa. Ai, gritando ali na frente, parecendo louco, os vizinhos tudo olhando. Meu Deus. Fica tranquila, tá, meu amor? A culpa não é essa, não. Infelizmente, homens assim mancham a imagem de homens decentes. É, eu concordo com você. Ele nunca foi um pai presente e está usando o João Pedro para tentar estragar nosso relacionamento. Não, fica tranquila, tá? Isso não vai acontecer, não. Aonde já se viu um pai reclamar de dar pensão para o filho? Ele nem sabe da vida do João Pedro. Ele nem sabe quanto que a gente está gastando no tratamento dele. Então, você tem que ficar implorando para ele vir buscar o João de 15 em 15 dias. Por isso que eu falei aquilo para ele, que o dinheiro que ele dá, não dá nem para arcar com a metade dos medicamentos do João. Sabe, eu vou ter que tomar medidas drásticas quando me quer ir, porque bloquear ele, eu já bloqueei, eu já não sei mais o que fazer. Agora, ele vai ficar toda vez indo fazer barraco na porta aqui de casa? Isso não está certo. Isso, é verdade. E dá bem que o João está na escola, né? Imagina se ele chega bem na hora e encontra o pai dele gritando, fazendo esse fuzuê todo. Hum, é verdade. Não gosto nem de pensar nessa hipótese. Mas a gente ia sair. Vamos terminar de se arrumar para a gente poder ir? Vamos, meu amor. Ai. Não acredito que eu estou passando por isso. Isso não vai ficar assim não, viu? Vou correr atrás dos meus direitos. Pode deixar. Gente, fala sério. Nos tempos de hoje, pleno século XXI, R$ 600 não dá para sobreviver? Eu estou me sustentando e sustentando a família dela também, que agora é ela e esse marido vagabundo que não faz nada. E eu tenho certeza aí, vocês ficarem ligeiros, que esses R$ 600 que vocês estão dando aí, vocês estão sustentando, é mais de uma família, tá? Deixe os comentários, curte e compartilhe. Eu quero ver o comentário de vocês aí. Vamos lá. 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 Obrigado.